Prezados amiguitos, a Amazônia pegando fogo, nosso país chacota internacional, direitos trabalhistas sendo cada vez mais suprimidos, mas velho pato puto jamais age de forma cabotina, jamais perde o foco no que é realmente importante e as consequências disso são claras para toda a sociedade brasileira. O que é que nós temos aqui? Brindes do Burger King, você sabe que mês passado eu fiz duras e contundentes críticas à postura do Burger King péssima, naqueles bonequinhos do Homem-Aranha longe de casa e do alguma coisa do universo, não lembro se é Peter ou Steven no universo, achei muito fraco, fiz a crítica, a crítica merecida e agora eles mudaram, mudaram para muito melhor, não é apenas melhor não, muito melhor, é uma porrada de brinquedos, eu peguei só esses dois porque são carinhos, acho que é 14 reais para você pegar, 14,50, uma coisa assim, para você pegar sem o sanduíche, né? Mas tem a Mulher Gato, Batgirl, tem... qual foi o outro que eu vi lá? Puts, agora eu não vou lembrar, mas tem vários outros, tem mais de cinco brinquedos, se eu fosse um youtuber de valor, né? Quem sabe eles não me tivessem mandado os brinquedos para eu dar a minha opinião balizada sobre o assunto, mas... Infelizmente eles não me deram, tive que comprar, né? Vou abrir esse aqui, esse aqui que é o do super-homem, que eu achei o mais legal Olha só, que bonitinho, cara Veja se não é... opa, tem uma cicatriz aqui no meu super-homem, ó Pô, isso me deixa chateado, cara Olha lá, ele tomou um murro e ficou desse jeito Não percebi Ó, e aqui os olhos dele ficam vermelhinhos, né? Olha só, que acabamento bonito, cara Veja bem, a roupa Tudo legal, né? É, aqui teve um... Pequeno defeitinho, mas nada Aí é questão de você tomar cuidado na hora que você for escolher e pegar o melhor que você achar lá, né? Mas eu achei bonito esse aqui, cara Achei bem feito, bem acabado, as cores Tudo bacana, você pode deixar ele na sua mesa de trabalho Sem nenhum problema, né? E esse aqui do Batman Vai na mesma linha O do super-homem está até um pouco melhor Eu lembro quando eu era garoto Eu... O Batman era sempre nessa roupa cinza E isso aqui era azul, né? Em vez de ser preto, o capuz e as botas era azul E eu era louco pra... De vez em quando as cores batiam preto E eu era louco pra... Pra que ele ficasse preto Hoje eu já acho meio caído Porque já ficou muito comum, né? O Batman cinza e preto Eu acho o azul, o azul escuro Eu acho que fica mais legal Porque remete ao Batman do... Do desenho animado, né? Do seriado dos anos 60 Então eu acho mais legal Aqui eles fizeram um super... Batirangue Ficou esquisito, né? Não gostei muito não Mas teoricamente você mexe aqui a mãozinha dele Ele... Ele movimenta o batirangue, né? Olha só É, meio... Meio difícil de colocar Se você for expor e tal Às vezes colocando uma colinha Dá pra segurar, né? Eu achei meio... Sem graça o batirangue Eu não gostei muito não Mas os bonequinhos em si são muito bonitinhos, né? Vai naquela linha meio funko, né? É uma tendência aí dos... Dos brinquedos, né? Dos brindes Aí nessa tendência meio funko e tal Porque é mais fácil de fazer Você tem uma forma só pra todo mundo Facilita, você só muda as cores da... Da... Do uniforme e tal Mas olha que legal O... Como é que se diz? O cabelo do super-homem, né? A roupa e tal Ficou bacana, cara Ficou muito bom Pelo menos o do super-homem Eu gostei muito Acho que tem da Mulher Maravilha Não sei se tem o Flash, não Mas tem alguns Vale a pena dar uma olhada Como eu falei, cara Eles realmente se redimiram Fizeram um... Um... Um brinquedinho legal Pra... Em comparação com o do mês passado O mês passado tava muito caído, realmente Válido, vale sim Abraços Tchau